A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos, ó, agora eu vou tomar um pouco o caminho aqui porque eu sinto que vai ter muita gente Então, eu vou fazer o seguinte, ó, você que vai guiar o Renato retão aqui, quando passar daquela... André! Beleza? Quando passar do... Esse negócio branco que tem aí, tipo um túnel Na rua seguinte a gente é É, mas agora nublou, se ficar como tava 5 minutinhos Vamos ver na hora, vambora Eu tenho certeza que vai ficar nublado Eu gosto de produção assim Júlio Andrade, take 2 Bati Eu comecei a fazer a cinema porque eu comecei a fazer publicidade também Acho que veio publicidade antes Que me chamaram pra fazer uns filmes de publicidade E aí... Com isso rolou o primeiro filme que foi o Velinhas Com Gustavo Spolidoro Que ele era um amigo da família Assim, o Gustavo era um cara que tava ali Ele tava fazendo o primeiro filme dele Não tinha ator e tal Eu tava ali com um ator amigo e tal Ele falou, vamos fazer um filme Mas é um filme que juntou uma galera e fez o Velinhas Que foi maravilhoso Porque o Velinhas ganhou vários prêmios E o ano anterior ao Velinhas eu tava em Gramado Trabalhando Fazendo o Magro, do Gordo Magro no Tapete Vermelho Eu tava recebendo as pessoas, os atores Eu lembro do Zé Lelboi Que eu fui ajudá-lo assim A subir a escada E ele, não Agora é minha vez de brigar E saiu assim, eu lembro dessa frase que ele falou Enfim E aí, eu lembro de uma noite que eu entrei Acabei entrando no teatro Sentei e assisti um filme e falei Caralho, eu quero fazer isso cara Eu quero fazer sim eu Eu acho que esse foi minha grande prisão Eu acho que esse foi minha grande prisão E no ano seguinte eu tava lá com Velinhas E... E aí começou Tá bom? Tá bom Sem avisar né Começa no sujo e acaba no sujo Tá, troca a baquilha logo No carro Vamos botar no sujo Pra pegar no... Aí O Leda Tira aqui Leda Rábio E... Diga Minus 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 O amor, duas vidas que abrem, não acabam com a luz, sempre com as estrelas que correm no céu, trajetória que costumou, sem jamais deixar de ser, é o carinho guardado no cofre coração que morou, é o afeto deixado nas boas, meu coração que morreu, é a surpresa da interna presença, da vida que foi, da vida que vai, é saudade da boa, feliz cantar e foi, 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 foi bom e tá sempre chorando, mas maravilhosamente Adoro as coisas. Ó, vamos fazer assim ó, olha pra cá e depois a gente troca. Tá bom, beleza. Você olha pra lá, entendeu? Tá certo, tá bom. Bom, a gente queria convidar vocês a assistirem O Espelho com... Gilles Andrade e Lázaro Lando. É isso aí. Eu adorei isso. É um programa rico, né? Esse não é meu não, eles não são do meu programa não, esse é outro, é um em construção. Ah, os caras tem duas câmeras. Os caras tem duas câmeras, é. Tchau. Tchau.